Uma idosa de 87 anos foi encontrada morta dentro de casa com as mãos amarradas e com um pano na boca. O crime aconteceu no Jardim Ana Lúcia, em Goiânia, e segundo a polícia, os assassinos mataram a idosa para roubar. A Nayara Moura está acompanhando esse caso e tem mais informações ao vivo. Bom dia pra você, Nayara. Os criminosos foram presos? Oi, Marcelo, bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem. Pois é, Marcelo, um crime bárbaro, né, que chocou os moradores ali do Jardim Ana Lúcia. Eles foram, sim, o menor foi apreendido, o comparsa dele, o maior de idade, foi preso. E também o receptador, viu, quem comprou aí esses produtos roubados também foi preso pela polícia. Eu tô aqui com o tenente coronel Marcelo Mendonça, a equipe dele atendeu essa ocorrência, ele vai contar mais pra gente como foi. Porque esses criminosos, Marcelo, pra chegar até essa idosa, essa vítima de 87 anos, eles primeiro ganharam a confiança dela. Foi dessa forma, né, tenente coronel? Bom dia pro senhor. Bom dia a todos. Infelizmente, sim. Esse pessoal aí envolvido, como foi dito por você, trabalhou em torno de fevereiro a março na casa dessa senhora, prestando alguns serviços de pedreiro, né. De lá então, eles retornaram, tiveram essa ideia na tarde de ontem de retornar, pois eles já conheciam a rotina dessa senhora, dona Janete, e ganhando a confiança da mesma, dizendo pra conseguir reparar um serviço passado, ficou pra trás, ela então permitiu a entrada dos mesmos. Eles já sabiam da rotina dessa senhora, já sabiam de alguns itens que estavam lá dentro, que era do seu interesse, como esses mencionados aí, televisores, né, celular, e infelizmente, de forma brutal, amarraram a senhora, amordaçaram e mataram a senhora Janete, né. O intuito da Polícia Militar foi tentar, da melhor forma possível, se mobilizar, foi mobilizado através do Comando do Procidamento da Capital, uma força-tarefa, e dentro de poucas horas, rapidamente, conseguimos localizar todos os envolvidos e prender todos. Pois é, foi preso, foi apreendido o menor de idade, preso, o maior, que era o comparsa desse crime, e o receptador. Quando vocês chegaram no local, estavam os três juntos, todos já têm passagem pela polícia? Então, o menor de idade, esse menor de idade, ele, em uma entrevista com a Polícia Militar, disse que já havia respondido algo parecido lá no estado do Maranhão. Então, ele já era homicídio antes de vir aqui pra capital, né. O segundo autor, o Paulo, que estava acompanhando com esse menor, não tem antecedentes criminais, mas o receptador, sim. Esse receptador, através de conversas em próprios aplicativos e de telemensagens, foi negociado um valor, e no momento dessa negociada, já aqui no Garavelo, região de Aparecida de Goiânia, nós conseguimos pegar todos juntos em flagrante. Agora, Tenente Coronel, o que chama atenção nesse crime foi a crueldade dele. Ela é uma idosa de 87 anos que jamais conseguiria lutar, por exemplo, com um homem mais novo, ou então mais de um, né, como no caso desse crime. Mesmo assim, eles torturaram, amarraram. Quem encontrou o corpo dessa idosa foi a própria filha? Sim, a vizinha, ela ligou para a filha porque ela percebeu a porta aberta, a filha infelizmente chegou e viu a mãe naquela situação, né. A frieza com que nós tratamos esse assunto causa certo tremor ou até mesmo clamor, porque no caso, o menor aí não demonstrou nenhum arrependimento de ter feito a ação, não precisavam ter feito da forma como fez, se o intuito era somente o roubo, não precisavam ter tirado a vida da senhora, ainda mais na condição como ela foi encontrada, amarrada, amordaçada. Esses materiais foram apreendidos também, que foram roubados, foram televisões, celulares e um carro? E um teclado musical também, fora um celular. Existe ainda uma quarta, um quarto envolvido, que a polícia já está em diligência para poder também localizar, esse seria da parte do arreceptador, tá, mas os dois homicidas, que pesos em flagrante, estão já aqui na posse do central de flagrante de Aparecida para tomar as providências cabíveis. E também fica esse alerta, né, uma senhora que morava sozinha, de 87 anos, confiou, claro, que esses criminosos ganharam confiança, mas fica esse alerta. Nem nas pessoas que já são conhecidas se deve confiar, né, Tenente Coronel? Infelizmente, nós temos que ter o cuidado, principalmente essas pessoas já de idade mais avançada, sempre tem que ter o costume de vizinhos perceber essa movimentação, pessoas estranhas, diferentes do convite social, para poder, se não der tempo de evitar o delito, pelo menos ter a capacidade da polícia conseguir ir atrás e localizar todos os envolvidos. Foi assim que foi intuito da Polícia Militar, foi feita uma tarefa bem enérgica, em menos de quatro horas todos foram presos e estão agora a cargo da lei. Obrigada, Tenente Coronel, parabéns pelo trabalho. Marcelo, como disse, o Tenente Coronel, um crime que chocou ali a população do Jardim Ana Lúcia, né, uma idosa de 87 anos, torturada, foi morta e esses criminosos roubaram aí todo, roubaram carro, roubaram televisão, mas os três foram presos, os dois foram presos e um apreendido. Lembrando que a polícia agora busca essa quarta pessoa aí que faria parte dessa receptação também. Marcelo, mas como disse o Tenente Coronel, foi uma ação muito rápida da Polícia Militar. Ô, Nayara, só me tira uma dúvida, por favor. Qual a idade desse menor, hein? Vou perguntar aqui para o Tenente Coronel. O senhor tem a idade desse menor que foi apreendido, envolvido nesse crime? 17 anos. Obrigada. 17 anos, Marcelo. Ok, obrigado, Nayara. Obrigado ao Tenente Coronel. Parabéns para a Polícia pela rápida resposta, né, a família, principalmente, dessa idosa e a toda a sociedade. Em três horas, essa turma toda já foi presa. Agora, o questionamento que eu faço aqui, 17 anos de idade e esse menor, pode voltar aqui, vem aqui para mim, por favor. Esse menor já tinha, inclusive, contado para a polícia que cometeu um crime parecido no estado do Maranhão. Ou seja, ele teria matado uma pessoa no Maranhão, veio para Goiás e acabou matando essa idosa de 87 anos. Ele tem 17 anos de idade. Segundo o Código Penal Brasileiro, ele não pode ser responsabilizado, ele não responde como um criminoso, e sim como um menor em conflito com a lei. Fez 17 agora, em maio, informação que está chegando para mim, que ele acabou de fazer 17 anos. Isso tem que mudar, já passou de hora de mudar isso no Brasil. 17 anos ele tem, sim, plena consciência do que está fazendo. Não demonstrou arrependimento, por quê? Porque sabe que vai ficar, no máximo, três anos num centro de sócio-educação, não é nem na cadeia. Depois disso, sai de lá com a ficha limpa, infelizmente.